Sol brilhado em você! Precisa conhecer toda a linha de produtos que a Plantas Ornamentais Anelato tem para lhe oferecer. São árvores frutíferas, são flores, toda a linha de acessórios com vasos, cachepôs e muito mais. Bom dia, Fran! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, aqui na Plantas Ornamentais Anelato você encontra de tudo para a sua casa ou seu jardim. Atendendo o decreto do Governo Estadual, duas lojas com portas fechadas, mas com trabalhos internos, atendendo o cliente através de solicitações pelo WhatsApp e também com retirada do local. Isso mesmo, você pode estar agendando essa retirada para garantir melhor a sua segurança. Recebeu também agora na última semana uma grande remessa de árvores frutíferas, flores, vasos, acessórios. Me fale um pouco mais, Fran! Isso mesmo, além de também termos recebido uma grande carga de buganviles, popularmente conhecidas como primaveras. Segue a promoção também da terra adubada, pacote de 18 quilos por quanto? R$ 6,00. Plantas Ornamentais Anelato, duas lojas na cidade, as duas momentaneamente com as portas fechadas, mas com trabalhos internos, atendendo pelo WhatsApp e retirada no local. Nós estamos aqui no bairro São Marcos com o telefone 997063989. E tem a loja também da rua Florianópolis que tem o telefone 991158399. É Plantas Ornamentais Anelato que tem para você a maior variedade de flores, árvores frutíferas e muito mais. Vale a pena! Pede pelo telefone! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho